E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter Rise Sunbreak hoje com uma build endgame de Sweet Axe Transmachado, a gente fez o nosso detonado todo de Transmachado tá, então se você quiser conferir a progressão de build, dá uma olhada nesse detonado, foi bem legal mesmo tá, a gente fez batalhas muito legais, progressão de build bem bacana e hoje eu trago a minha primeira build endgame, que eu diria que é uma build de conforto tá, que ela vai te possibilitar várias mudanças, dependendo do que o monstro possa te oferecer de problemas você vai poder encaixar algumas skills ali que te deixem mais confortável, tá bom? Então dá uma olhadinha, os vídeos de guias aí de Sunbreak está na nossa playlist e o detonado também tá na playlist aí na descrição, fechou? Se você puder me dar uma moral, segue lá no Twitter e no Instagram, é só seguir LepsHunter faço lives na Twitch, é só procurar por LepsTV, beleza? Dados recados, então, bora pra build! Bom, meus amigos, vocês devem estar estranhando, eu tô usando o Sweet Axe né, o ótimo Machado Kamura, mas tem um motivo pra isso, tá? E essa build aqui vai te permitir usar outro Sweet Axe, se assim você desejar é claro, você vai ter que escolher sacrificar alguma coisa Qual o motivo de eu estar usando esse ótimo Machado Kamura? Porque ele me dá ali um conforto de ter já a fiação rosa rosa, rosa no caso não, né, roxo aqui no Rise, parece meio... parece não Tão usando a cor rosa, mas geralmente é fiação roxa, tá? Então a gente já nos dá a fiação roxa, nos dá uma boa faixa de fiação branca e ainda tem a fiação azul depois, não dá pra você bater bastante até voltar a fiar, tá bom? Sem ter que investir em artesanato, certo? Nessa build aqui cabe artesanato também, se você for usar outra arma Mas aqui eu foquei, bom, especificamente em não gastar nenhum slot com artesanato por isso eu escolhi esse Machado e ele tem um slot nível 4 ali, ó um engaste nível 4, que garante um conforto muito bom pra essa build, tá? Tem dois engastes, é difícil você achar uma arma com dois engastes e uma delas, e um deles ainda sendo de nível 4, certo? De resto, aqui é o mundo Almudron, armadura do Mauseno, braçadeiras de Mauseno uma parte lá do boss final, calcanhar de putrefato tem um vídeo aí no canal que eu mostro como liberar armadura putrefato dá uma olhadinha e eu tô usando aqui um talismã interessante espero que você possa ter um desses que ele dá dois níveis de cabe insetos de mestre cabe insetos que é a... que é essa skill daqui a pouco a gente vai detalhar, né? mas ela é muito boa agora no Monster Hunter Rise porque vai te facilitar ter o cabe inseto disponível por mais tempo durante a batalha, tá? então ela já me dá dois níveis e um slot nível 3 e um slot nível 2, tá bom? bem confortável esse talismã você pode trocar por um talismã que substitui e tenha duas skills aí necessárias pra nossa build, tá? caso você não tenha com dois níveis de mestre cabe inseto veja se você tem dois níveis de alguma outra skill essencial seja polimento protetor, transformação rápida e por aí vai tá bom? então, é isso agora vamos mostrar as skills ativas do set essa build eu fiz pra enfrentar o Rajang Furioso meus amigos que libera no Rank Master 50 essa batalha com o Rajang Furioso deve vir aí no canal ainda essa semana então fiquem ligados ok? mas eu tentei anular os principais pontos ali do Rajang só que vocês vão ver que a build permite customizar pra outras coisas, né? pra outros monstros também tá? então, ela não é uma build que foca muito em afinidade ela foca mais no atributo ataque do qual o Switch Axis se beneficia muito, né? ele é uma skill mais prioritária do que reforço crítico o Switch Axis, tá bom? ele se beneficia mais do reforço de ataque no máximo aqui estão está o meu pergaminho principal, tá? eu uso muito o contra-ataque novo nele tá? e eu geralmente eu faço a troca pra poder só reabastecer ali o nosso machado, né? reabastecer a barra dele depois destroco e volto pro pergaminho laranja e geralmente é isso que eu faço durante a luta, tá? então aqui estão as skills ativas dessa build então eu consegui colocar o reforço de ataque no nível 6, tá? pra ter todas as skills que eu queria né? a exploração de fraqueza pra gente garantir pelo menos 50% de afinidade aí o polimento protetor que é essencial pra gente conseguir manter mais tempo ali a nossa afiação resistência resistência a tremor resistência a tordoamento mestre cabe inseto transformação rápida 3 extensor de esquiva afiação rápida nível 2 crítico em série 2 e as demais skills ali prolonga poder 1 vem mais ideal, ideal mesmo seria se a gente não tivesse mais, né? só que vocês vão entender porque que tive que sacrificar algumas coisas aqui tá? foquei nessas skills que estão aqui principalmente polimento protetor transformação rápida no máximo mestre de insetos no máximo tá bom? e o reforço de ataque quase no talo beleza? vamos detalhar as skills aqui e depois nos adornos vocês vão entender porque que essa build é bem confortável reforço de ataque como eu falei, né? é uma skill prioritária no switchaxe então ela vai se beneficiar mais do reforço de ataque no talo do que você focar simplesmente em crítico certo? então por isso a nossa prioridade no reforço de ataque obviamente pelo menos a exploração de fraqueza é bom a gente ter, né? pra ganhar 50% de afinidade quando acertar partes fracas do monstro quando estamos usando alguns ataques aí que vão usar o crítico ok? e obviamente dependendo da batalha você pode sacrificar algumas skills que eu coloquei aqui e tentar aumentar essa afinidade pra chegar ali mais próximo de de 100% né? se você trocar a arma por exemplo colocar a arma do Nargacuga essa arma essa nossa build já vai pra 90% de afinidade entendeu? então ela é muito tranquila eu tô usando aqui aquele machado Kamura mas se você usar a arma do Nargacuga ela já salta pra 90% de afinidade que é 50% aqui da exploração de fraqueza mais 40% que a arma do Nargacuga ele já tem entendeu? então é bem bem útil mesmo o polimento protetor por que que ele é essencial? porque a gente vai afiar a arma ali durante a batalha ele vai nos garantir 90 segundos sem que a arma perca a fiação e como o Sweet Axe é uma arma de múltiplos hits né? a gente gasta muita fiação durante a batalha então a gente quer ter o máximo de tempo possível ali na fiação rosa e branco rosa não roxo né? e branco e o quanto a gente puder lutar na fiação roxo e branco ali a gente tá ganhando mais dano tá? então o polimento protetor é uma skill essencial para transmachado ok? qual um dos maiores problemas do Radiangue Furioso? o tremor né? que ele fica pulando no chão os ataques que ele dá no chão causam tremor você fica preso naquela animação e ele te ataca em seguida e aí te causa muitos problemas né? nessa build eu coloquei resistência a tremor no máximo tá? o que é uma skill luxuosa né? é difícil você encaixar isso num set e ainda tendo outras skills essenciais por isso que eu chamo essa build de confortável porque ela me permitiu colocar resistência a tremor no máximo não somente isso outro ponto que o Rajang poderia me matar é no atordoamento então consegui colocar o resistência a atordoamento no máximo também então eu evito o tremor dele eu evito o atordoamento dele que ele me mate no atordoamento e daqui a pouco vou explicar tem outra coisa ainda que dá pra fazer que é interessante tá? mestre de cabeinsetos essencial né? ele aumenta a taxa de regeneração dos cabeinsetos em terra também tá? então ali no nível 1 ela já dá estende em 30% o tempo que você pode manter um cabeinseto por que que é importante ter um cabeinseto extra com o Sweet Axe o tempo inteiro porque você usa muito o novo Counter o novo Counter é essencial pra você deixar o Transmachado carregado o tempo inteiro né? usou o Counter já carrega o Transmachado beleza? e aí a gente vai começar a dar os combos com o Transmachado carregado assim como a descarga total dele tá? então mestre de cabeinsetos é essencial pra gente sempre tentar ter ali três cabeinsetos disponíveis pra conseguir executar o Counter sempre que possível tá? a transformação rápida também é essencial porque você vai tá sempre morfando Transmachado né? entre o modo espada e machado o tempo inteiro ali com R2 fazendo rolamento e tudo mais então isso aqui tem que ter maximizado a velocidade e o dano de ataque aí vamos beneficiar disso tá? extensor de esquiva aqui é uma skill de conforto também na batalha contra o Rajang Furioso ao invés da extensor de esquiva eu utilizei Olhos da Mente aqui no lugar desse extensor de esquiva porque tem alguns momentos que o modo machado bate no braço do Rajang e rebate mesmo na afiação rosa roxa então como é uma build de conforto você pode trocar extensor de esquiva por Olhos da Mente tá? então é uma build que cabe muitas skills afiação rápida nível 2 eu tô até tentando lembrar eu pensei que já estava no nível 3 tá? se não tiver beleza ainda assim nível 2 já é bom você monta ali no cachorro rapidinho afia a arma volta pro roxo aqui esses que a gente deixa no nível 2 mas vamos deixá-la no máximo em outras builds que eu vou postar aqui no canal que é mais focada ainda em dano que tem menos conforto do que essa tá? mas no nível 2 ao acertar um monstro vai aumentar o atributo de ataque elemento em 5 se você acertar 5 vezes seguidas né? em um curto espaço de tempo que é bem normal com o switchaxi quando você faz aquele combo morfando a arma tá? você aumenta os atributos ainda mais tá? isso no nível 2 ok? então já já cabe aqui um pouco mais de aumento de ataque infelizmente não coloquei prolongar poder no máximo que é o ideal também se você conseguir né? você vai manter o transmachado carregado maior tempo durante a batalha só que como a gente usa o counter o tempo inteiro então o transmachado ele já fica meio que carregado durante a batalha tá? existência flagelo aqui veio de brinde quebra parte mente corpo meio que veio de brinde tá? mas por conta das peças que a gente utilizou aí pra fazer a build ok? agora vamos lá pra parte de adornos pra fechar bom meus amigos nesse ponto eu acho que você vai entender porque que essa build é bem confortável ok? deixa eu mostrar aqui ó no machado a gente por exemplo tem um slot nível 4 tá? e aqui tá com extensor de esquiva que é uma skill extra né? pra te dar mais conforto na batalha você pode mudar isso aqui pra outra joia por exemplo se você achar que não precisa usar extensor de esquiva naquela batalha em específica tá? na batalha contra o Hajang por exemplo ao invés do extensor de esquiva eu coloquei aqui uma joia uma joia de olhos da mente que no nível 2 ela já já evitava que o meu machado rebatesse no braço dele tá? aqui essa joia nível 2 também foi a resistência a tremor que eu usei pro Hajang você pode facilmente trocar esses dois slots aqui tá? aqui por exemplo pode entrar um reforço crítico se você quiser né? se você for usar por exemplo em algum momento a arma do Nagakuga que já puxa 40% de afinidade né? a gente pode encaixar 3 níveis de reforço crítico nessa build vocês vão entender por que tá? então esses dois slots aqui são slots que você pode usar pra skills extras basicamente ok? aqui no elmo eu coloquei joia de ataque que é obrigatório pra build joia atenuador que é obrigatória aqui no peitoral joia de ataque que é obrigatória coloquei a joia de emulador tá? afiação rápida a gente ficou com dois níveis né? um slot de afiação rápida ficou aqui e o outro ficou aqui no calcanhar putrefato tá? dando os dois níveis ok? no braço do mauzeno eu usei aqui a joia resoluta que basicamente é a joia de resistência atordoamento essa é extra também então você pode trocar por outra coisa se você acha que naquela batalha específica você não tem risco de atordoamento pode trocar tranquilamente esse slot então mais um slot de conforto aqui a joia de equilíbrio da resistência tremor nível 2 tá? é uma joia nível 4 que dá dois níveis de resistência tremor também você pode trocar então mais um slot de conforto então só aqui são um slot de conforto outro slot de conforto dois na arma tá? aqui já caberia facilmente três níveis de reforço crítico e ainda caberia uma skill de nível 4 tá? então dá bastante espaço pra você mudar a build conforme a batalha que você tá fazendo ok? aqui no calcanhar por outro fato a gente colocou uma joia afiada pra polimento protetor e a joia emulador e aqui mais uma joia de ataque e uma joia afiada nível 2 fechando os três níveis aí do polimento protetor tá bom? então acho que ficou bem claro né pessoal como a gente tem slots aqui que vão nos permitir customizar né algumas skills aí extras que podem deixar a batalha bem mais tranquila fechou? então é isso dessa forma então eu fecho o vídeo eu espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar a sua avaliação que é importante mais quiser apoiar o nosso canal considere se tornar um membro aí tá? você ajuda demais recebe os benefícios que estão descritos lá tem um valeu demais que é um novo joinha monetizado que é uma forma de apoiar também eu sempre deixo os links da Amazon na descrição sempre que você for comprar alguma coisa na Amazon vem aqui no canal em qualquer vídeo clica no link da Amazon aí na descrição tá? faz o login lá normal compra qualquer produto do seu interesse na loja que automaticamente eles sabem que vocês foram indicados aqui pelo canal e você me ajuda fechou? então é isso fiquem ligados aí ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo que a gente vai abastecer bem ainda essa playlist de Sunbreak ainda com muitos outros vídeos ok? ficando por aqui então vejo vocês nos próximos vídeos um forte abraço valeu e fui E aí e aí e aí e aí